Salve galera, sejam bem-vindos, eu sou o Duarte e bora lá conquistar mais um troféu no jogo Overwatch Galera, acompanha a conquista, já fica a vontade para se inscrever no canal, deixa seu like e compartilha o vídeo com seus amigos O nome do troféu que a gente vai conquistar é Hora da Soneca E a especificação do troféu é a seguinte, nós precisamos bloquear uma habilidade suprema de qualquer inimigo Usando o Dardo Sonífero da personagem Ana Galera, troféu bem tranquilo de ser conquistado Eu vou passar o esquema de dois inimigos que a gente consegue facilmente conquistar esse troféu O primeiro inimigo seria a Phara Pelo fato dela ficar um bom tempo no ar voando, então quando ela solta o especial dela, ela fica vulnerável Então é só você apertar o L1, aí você, lógico, vai colocar a sua mira Aí na hora que você der o disparo do Dardo, você vai bloquear essa habilidade suprema e vai conquistar o troféu O outro inimigo seria o Roadhog, é um personagem enorme Então o especial dele é bem demorado, você só precisa ficar um pouco longe para que você não seja atingido Então você mira, aperta o L1, solta esse Dardo Sonífero e aí você vai bloquear essa habilidade suprema e vai conquistar o troféu No demais galera, o procedimento é básico, é só você ir matando os inimigos, matando o máximo que você conseguir E esperar uma oportunidade clara onde você consiga bloquear uma habilidade suprema para a conquista do troféu Lembrando galera, eu dei dois exemplos de dois inimigos, é que foi a Phara e o Roadhog Mas se você encontrar qualquer outro inimigo que esteja soltando a habilidade suprema dele, que no caso é especial Se você tiver a oportunidade de bloquear esse especial, faça e conquiste o troféu Então eu vou jogando tranquilamente, vou matar o máximo que eu conseguir Só que eu vou ficar prestando atenção justamente na personagem Phara e também no Roadhog Porque na hora que eu perceber a presença deles, eu já vou começar a seguir essa sequência, essa linha de raciocínio que eu falei Para tentar bloquear o especial deles No meu caso eu conquistei o troféu bloqueando o especial da personagem Phara Bom, já visualizei ela ali, na parte de cima Então galera, o que eu vou fazer? Eu vou começar a seguir ela Ela está aqui, bem na parte de cima O que vai acontecer? Ela vai passar por trás de mim E ela vai soltar o especial dela Na hora que ela soltar o especial, eu aperto o L1, solto o dardo sonífero Aí eu vou bloquear essa habilidade suprema E vai ser confirmada a conquista com o troféu Hora da Soneca Galera, troféu conquistado E esse é o procedimento que eu tenho que fazer para a conquista do troféu E essa é a dica que fica do Arteira Play Eu agradeço a todos desde já Fiquem com Deus, podem contar comigo E é nóis sempre